Música Olá a todos Queria partilhar este momento com vocês Enquanto o meu último vídeo não sai Foi uma das minhas melhores ondas agora Dos últimos tempos Espero que gostem E com isto Queria-vos dar um grande ano de 2015 Um forte agradecimento aos meus sponsors Que me ajudaram a concretizar os meus objetivos E ajudaram-me neste meu novo projeto Portanto Que tenham um ano de 2015 muito bom E que todos os vossos sonhos sejam concretizados Grande abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto